Obrigado, Sr. Presidente, Vereador Fernando Willian, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Srs. e Sras. No dia 28 de setembro de 1990, as mulheres reunidas no quinto encontro feminista latino-americano e caribenho estabeleceram o dia de hoje, 28 de setembro, como dia latino-americano e caribenho de luta pela legalização do aborto. Hoje no Brasil, o aborto só é permitido em casos de estupro, de risco de vida para gestante e no caso de fetos anencefalos. Eu defendo a legalização do aborto para até a 12ª semana de gestação, quando o sistema nervoso central ainda não está formado. Mas defender a legalização do aborto, assim como defender a legalização das drogas, não significa fazer propaganda para que as pessoas usem drogas, nem para que as pessoas façam abortos. A defesa da legalização do aborto parte, em primeiro lugar, do reconhecimento do direito da mulher sobre o seu corpo. Mas também parte do entendimento de que a proibição do aborto, além de não conseguir impedir a prática do aborto, ela causa muito mais danos às mulheres e à sociedade do que se houvesse a regulamentação. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, e nós sabemos que são dados subnotificados porque, como o aborto é crime, muitas mulheres têm medo de responder a verdade nas pesquisas, pelo menos um milhão de mulheres fazem aborto todos os anos no Brasil. Entre as mulheres com mais de 40 anos, uma em cada cinco já praticou o aborto. 70% das mulheres que praticaram o aborto estavam em relações estáveis. 40% são religiosas e já possuem outros filhos. 250 mil mulheres são internadas por ano no Brasil em decorrência de abortos inseguros. Uma mulher morre a cada dois dias mais em decorrência desse procedimento ilegal. Nós temos também no Brasil 20 milhões de mães solteiras, 5 milhões e meio de crianças sem o pai no registro e menos de 30% das crianças no Brasil têm acesso à creche. Agora, por outro lado, a Organização Mundial de Saúde fez relatório em 2015 demonstrando que, quando se legaliza o aborto, tanto a taxa de abortos como a de mortes despenca. A taxa de aborto nos países que legalizam o aborto e que, acompanhado com a descriminalização, desenvolve políticas públicas que garantem acesso a informações e planejamento da vida reprodutiva, cai. A taxa cai. E a de mortes também, já que os procedimentos passam a ser legais, regulamentados e o risco que as mulheres correm indo praticar aborto em clínicas clandestinas desaparece. No Uruguai, para exemplificar, que já legalizou o aborto, de dezembro de 2012 a maio de 2013, nenhuma mulher morreu em decorrência de aborto inseguro. As taxas tanto de aborto quanto de complicações reduziram drasticamente. Hoje, no Brasil, nós estamos vivendo uma ameaça de retrocesso. A PEC 181, está sendo conhecida como a PEC Cavalo de Troia, ela tinha como objetivo original estabelecer a ampliação da licença maternidade em casos de bebês nascidos prematuramente. Mas setores racionários do Congresso aproveitaram o tema para propor uma emenda a essa PEC que prevê alterar a Constituição para impedir qualquer tipo de caso de aborto. Então, caso essa PEC seja aprovada, o aborto e casos de estupro, de risco de vida para gestante e de fetos com anencefalia, também ficarão proibidos. O PSOL e a ANIS, que é o Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, ingressaram no Supremo Tribunal Federal com uma ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tem como objetivo adequar a legislação anterior à Constituição as novas normas constitucionais. E nessa ADPF, nós defendemos que seja adequado o Código Penal à nova Constituição, estabelecendo a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. momento anterior à existência de um sistema nervoso central formado. E solicitamos uma liminar para que a prática de aborto seja imediatamente permitida no Serviço Público de Saúde até que o Supremo vote o mérito dessa ação. Hoje, dia latino-americano e caribenho em defesa da legalização do aborto, as mulheres farão uma manifestação a partir das 17 horas com concentração na Praça 15. É o dia de luta pela legalização do aborto. É pela vida das mulheres nenhum direito a menos. Concentração 17 horas na Praça 15 e a passeata pelas ruas do centro da cidade irá até a Praça Tiradentes. Hoje, dia latino-americanos. Hoje, dia latino-americanos. Hoje, dia latino-americanos. As vezes, dia latino-americanos. Hoje, dia latino-americanos.